Olá, meus amores, olha eu aqui mais uma vez, gente, primeiro de tudo, beijo e que Deus abençoe vocês grandemente, meus amores, amo vocês, de verdade, continue aí dando seu like e comentando, e você que tá vendo o vídeo hoje pela primeira vez, se inscreve no canal, gente, vem pra fazer parte do meu canal, tá bom? E seja bem-vindo e abençoado por Deus. Gente, eu vou fazer um bulezinho, eu já até fiz um bule aqui no canal com topo de bolo, mas eu vou ensinar esse, é mais bonitinho e vai servir pra você colocar lá na sua cozinha, pra colocar aquele chazinho, né, que a gente compra na caixinha, você tira e coloca dentro pra deixar lá bem bonitinho, tá? Gente, a gente vai precisar de uma garrafa, essa aqui é de suquita transparente, né, a garrafa transparente, vamos tirar essa parte aqui, que eu já tirei pra adiantar o vídeo e cortei, você tira bem nessa partinha bem redondinha, tá? Aí a gente tira aqui, eu tirei assim, pra acabar pelo menos três dedos, pra pegar o chazinho aqui dentro, tá bom? E a gente vai começar, é, se você quiser bolear aqui, deixar mais grossinho, você põe lá no ferro, mas eu não quero esquilhambar meu ferro, já esquilhambei uma forma de bolo minha já fazendo isso, Não, só se você for, exclusivamente pra isso você faz, tá bom? A gente vai pegar, o que eu tô pegando esse EVA aqui, ó, de dois milímetros, ele é bem grossinho esse aqui, não é aquele bem fininho E a gente vai, deixa eu passar mais minha mesa aqui, colar aqui com a cola instantânea, tá? A gente vai usar a cola instantânea pra prender essa parte aqui, não vai sair, não vai ficar, é, inseguro não Não, não sai, porque depois a gente vai passar aqui, é, a outra fita que vai segurar esse EVA Botar a cola, porque eu tô, a minha cola tá muito líquidazinha, então eu tô botando assim, batidinhas pra ficar gotinhas aqui Pronto, aí a gente vai botar aqui em qualquer parte aqui do EVA Vai pressionar e esperar ela fixar aqui, porque não, enquanto ela vai aqui pregando aqui Porque como é fininho, ó, você aperta assim, cuidado pra não, não des, ficar torto Porque como a garrafa é bem facinho de cima, eu vou deixar aqui secando E vou dizer pra vocês as outras partes aqui Gente, eu cortei aqui, ó, cercando essa parte lá do bolo Mas ainda tá passando um pouquinho Marquei aqui com uma moedinha de 10 centavos Essas ondinhas, cortei essas ondinhas aqui pra ficar bonitinho Fiz na branca também, porque a gente vai colocar assim Uma sobre a outra pra ficar bonitinho Aí cortei essa aqui Na faixa de 16 centímetros por aí Vai variar do tamanho que você vai querer a alça do seu bolo E outra também na cor branca pra gente colocar assim E esse daqui é pra fazer a saídazinha do chá lá Né? Ó, o bico, né, lá do bolo Eu já deixei o molde no papel, gente E vou botar lá pra vocês Tô ajeitando aí Cortei essa florzinha aqui até sem molde mesmo Parecendo um trevo, sei lá o que Aí peguei, gente, duas fitas de EVA Medindo 40 centímetros Na expressura que eu quis No caso aqui é quase 2 centímetros E fui enrolando até formar aquele círculo ali Daquele tamanho, tá? Usei duas Fui fazendo isso E ficou assim E encapei aqui em cima E fiz assim com o branco também Encapei aqui, que vai ser aqui, ó De cima Aí cortei dois círculos também Que passasse aqui da nossa boca do bule Passasse aqui da boca do bule Eu medi com o copo Fui enrolando meus copos que encaixavam aqui E com esse copo que encaixou Eu fiz o molde A gente vai precisar de dois Sendo EVA mais grossinho Pra ficar mais resistente E vamos começar aqui a montar Já secou aqui, ó Eu tô, gente, criando uma página Pra colocar molde Porque a maioria eu faço Sem molde E quando eu preciso de molde Eu tiro lá no Google Porque tem tudo, gente Tudo, tudo, tudo Mas devido muito pedido Muitos pedidos E reclamações Eu vou criar uma página Com os moldes Vou fazer de lápis mesmo Grafite E vou Colocar na página E deixar sempre o link Lá nos meus vídeos Ó Ficou assim Aí eu vou colocar, gente Esse aqui Porque é branco Vai sujar lá na minha cozinha Colocar aqui em cima Desse preto aqui É opcional, tá? Se você não quiser fazer isso Você não faz Mas como Sempre vai ficar em cima De alguma coisa E suja de poeira Eu vou pôr um preto embaixo Porque preto suja menos Do que branco Quando vocês for usar EVA, gente Procura economizar Porque aqui A gente vai fazendo Todas as preces E acaba Mas tem maneiras De economizar Fazer o corte Sem gastar muito EVA Pra não estragar Porque afinal de contas Tudo é comprado, né, gente? Tem nada dado, não Olha Pra ficar O fundo preto Só pra evitar de sujeira Aí vou colar aqui Essa primeira parte aqui A gente procura assim O canto Coloca bem no EVA, gente A cola Aqui no preto E no Porque vai segurar Ajudar a segurar Esse fundo aqui Vai ficando assim Você pode fazer Toda na cor preta Assim pra cozinha, né? Eu quis usar Esse EVA, gente Porque assim Como eu compro Pra fazer os vídeos Eu procuro usar O que eu tenho Pra não tá comprando Tá? Mas vocês fazem E compram EVA na cor Que vocês vão querer aí O bolinho De vocês É porque Eu também tenho Que economizar Por que que eu faço Essa aqui Eu vou vender Pra qualquer coisa Né? Não sei Ó Aqui em cima Eu vou colar Esse outro Gente, eu marquei Essas ondinhas Eu já disse Como moedas Fazendo na mesma Emenda aqui Assim, ó Embaixo também Gente, com EVA A gente faz Um mundo de coisa Muita coisa mesmo Vem bem na bordinha Não precisa Que as ondinhas Se encontrem Azul com a branca Não O importante é É ficar Passa bem na borda Pra não ficar Se soltando depois Cortar aqui Esses pedacinhos Eu não jogo fora Eu guardo Porque quando eu vou fazer Outro vídeo Ó Ficou assim Aí vamos aqui Pra nossa tampa Vamos colar Os dois círculos Maiores Um no outro Aqui em cima Do branco Pra dar um charmezinho Eu vou colar O EVA Só que eu não vou botar O lado que tem um glitter Eu vou botar o lado Pra cima O azulzinho claro E o glitter Vai ficar pra baixo Colar aqui no meio Do meu círculo branco Ela não é nem bem cortadinha Esse daqui Eu fiz Ó Tá E vou colar Esse outro aqui Em cima Desse daqui Em cima da florzinha Só pra não ficar Aquela coisa Ó Ficou assim Parecendo um chapéu Aí o menorzinho A gente vai colar Aqui em cima Pra ser a partezinha Que a gente vai pegar Da tampa do bule Ó Que é a tampinha Do nosso bule Poderia ser A bola de isopor Aqui gente Mas já é outro gasto Tá A gente vai colar Essa parte aqui Gente Tudo é medindo Depois que você Cortar o círculo Você vai medindo As outras peças Esse aqui Você procura Colar bem Na bordinha Também Do EVA Pra não ficar Passando Essa é a cola Instantânea Tá gente Que eu tô usando Mas vocês Podem usar Cola Quente É porque Gente Eu acho Que eu não sei Usar cola quente Fica sempre Grosseiro Não sei Mas eu acho Muito lindo Quem trabalha Com a cola quente E dá tudo certo Sem falar Que as minhas pistolas Vivem com problema Gente Eu medi Ó Com copo Eu vou colocando Copo aqui Na boca Do meu Bola E vendo Qual é A que vai Passar Pelo menos Um centímetro Olha só Eu não vou encaixar Ela toda Agora Porque tá colando Mas vai ficar Assim ó Tá Porque ela tá colando Se eu for Colocar aqui Já tá pronta A nossa tampa Do bule Olha só Essa é a tampinha Do bule Aí Aqui a gente vai fazer A alça A gente vai drobar Assim Uma parte Pra dentro E outra Pra fora Só que eu ainda Vou colar aqui A gente vai Fazer assim Tá Mas eu vou Colar aqui Um pedacinho De fita branca Pra poder Ficar mais grosso E pra combinar Também Tá Tem que colar Gente Bem Coladinho Aqui Nas bordinhas Porque senão Quando a gente Drobar Vai ficar Tudo se soltando Vocês colocam Colar Bem na Bordinha Do EVA Porque senão Vai ficar Brechas Quando a gente Drobar Aqui o EVA Olha só Eu vou deixar Pra dentro Tá Não vou botar O branco Pra fora Não Gente Enrola Aqui Deixa eu ver Aqui o tamanho Que eu vou Querer a minha Alça Vou diminuir Mais Vou dar Só duas Voltinhas Aqui E prender Porque senão Vai ficar Curta Aqui A alça Do meu Bully Cortei Esse aqui Com mais De 16 Que vai Variar Muito Deixa eu ver Aqui É Você droga Um pra Dentro E um Pra fora Tá Gente E vai Ficar Assim Sempre Um pra Fora E um Pra Dentro Se for Assim Não Assim Não vai Dar Tem que Ser Assim Mesmo Olha só A gente Vai Colar Assim Mas Pode ser Os dois Pra Fora Acho Que eu Vou Botar Um Pra Fora E um Pra Dentro Mesmo Esse É É um Pouco Ruim De Colar Porque Tem Um Glitter Tá Gente Pronto Já Colei Aqui O Branco Acabou Ficando Pra Cá Pra Fora Mesmo Deixa Colar Assim Vendo Tá Logo Aqui Deixa Eu Medir Aqui A Tampa Ver As Emendas Vou Colocar Essa Alcinha Minha Aqui Bem Na Emenda Você Mede Bota Logo A Tampa Pra Não Colar No Canto Errado Aqui Tem A Emenda Eu Vou Botar A Cola Bem Aqui Na Emenda A Gente Não Vai Segurar Nessa Alça Tá Gente É Só Decorativa Prende Meu DCVA Com glitter É complicado Ó E vou Colar Assim Tá Como esse EVA Demora Colar Ó Que É glitter Com glitter Eu vou Dar Pause E vou Colar Aqui Eu Tenho Que Ficar Segurando Aqui Até Ele Colar Então Vou Dar Pause Esperando Ele Colar Aqui E volto Já Já Meus Amores Vidinhas Olha só Eu Como aqui Deu ruim Não Consegui Colar O glitter Com glitter Coloquei Só na Bordinha Branca Por isso Que vocês Evitem Usar O glitter E Venha Com glitter Assim Pra Certos Trabalhos Porque Não Cola Um Outro Cola Mas Ó Demora A gente Coloca A tampinha Assim Tá Ó E agora A gente Vai Colocar O Nosso Funilzinho Aqui Gente Olha Eu cortei Assim Ó Aqui Tem Quatro Centímetros E Aqui Tem Sete Aí Fiz Assim Deixei E Cortei Assim E Assim Tá Mas Eu Vou Colocar O Molde Agora Não Mas Vai Estar Lá O Molde E Eu Cortei Outra Tirinha De EVA E Coloquei Aqui Ó Que É Pra A gente Emendar Nossa Nosso É Esse Bichinho Esse Negocinho Aqui O Bico Aqui Um Outro Porque Senão A gente Vai Ficar Com Um Negócio Meio Inseguro Aqui Ó Colar Naquele Pedacinho Lá Fica Assim Tá Fica Um serviço Bem Feitinho Ó Aqui Tem Que Ser Assim Ó Gente Pra Colar Tá Já Cortei Tem Que Tá Bem Bonitinho Bem Retinho Olha Aqui Assim Também E A gente Cola Aqui Tá Nessa Parte Aqui Nessa Ainda Tem Aqui O nome Aqui Do A data Eu vou Tirar Com acetona Acho Que Nessa Altura Aqui Tá Bom Vou Passar A cola Aqui Gente Meus Ví Estão Sendo Tão Demorado Isso É Muito Chato Né A gente Prende De Acordo Com A Alça Ali Tá Gente Olha só Tô Pegando Um pouquinho Aqui No Branco A gente Segura Olha só Não Cai Tampa Mas Ela Aperta Aqui Você Baixa Ela Aperta Acho Que Esse Meu Bico Ficou Um Pouco Grande Gente Ficou Assim Já Tá Pronto Aí Aqui Dentro Eu Não Tenho Chá Tá Mas Aí Aqui Dentro Você Põe Os Chás Você Faz Na Cor Preta E Branco Que Eu Adoro Preto Gente Olha só E Ficou Assim Aí Você Vai Colocar Aqui Os Chás Né Você Que Gosta De Tomar Chá E Vai Colocar No Seu Balcão Vai Colocar Em Colocar 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 Dentro Para Guardar E Fica Uma Formosura Gente Esse Foi O Vídeo De Hoje Tá Bom Se Escrevam No Canal Gente Por Favor Vem Me Seguir Olha Só E Esses Dias Eu Vou Estar Postando Outros Vídeos Com Pet Vai Ser Uns Quatro Ou Três Vídeos Por Aí Só Com Garrafa Pet Um Beijo No Coração De Vocês Amo Vocês Demais Tá E Deus Abençoe Vocês Muito Muito Tchau